Pessoal, como eu vinha falado posteriormente no vídeo anterior, aqui está a bateria já ativada, com a tampinha dela já encaixada aqui, devidamente já lacrada, então essa bateria não vai abrir mais por motivo algum, entendeu? Mesmo que ela fique com defeito, não se deve abrir mais. Aqui está o multiteste, que é o multímetro e aqui está o carregador rápido, você vê que ele está aqui, está mostrando aqui a foto de uma bateria digital e está recebendo carga lenta, então aqui eu vou colocar o multímetro, vocês podem ver que está com 13, oscilando a 13,24 e está subindo. Então ao ativar ela, ela chegou com 12, ficou com 12,5 e ela tem que estar no mínimo com 12,8, então foi colocada agora na carga lenta, ela está aqui recebendo uma carga de 13,25, está estabilizando em 13,25 e quando esse carregador aqui se estabilizar aqui, está vendo aqui, ele está subindo os degraus, quando ele estiver aqui topadão aqui nessa escala aqui até lá em cima, ele vai estar avisando que a bateria está carregada, aí eu vou fazer o teste para ver qual a estabilização que ela vai ficar, ela está crescendo, está em 13,26, estava em 13,25, 13,26, então ela pode dar um pico aqui de 14, que vai estar normal. E aqui está ao ar livre, porque quanto mais resfriamento ela tiver, melhor, ela não está muito quente aqui, ela está recebendo carga lenta e tem que estar ao ar livre mesmo, para não estar no ambiente fechado, porque ela tem que estar sendo refrigerada pelo ambiente, entendeu? Então aqui é o multiteste, está só acompanhando a carga dela, está estabilizando, quando o carregador, que é o carregador, lembrando que o carregador tem que ser um carregador lento, esse aqui eu estou usando o carregador da BMW, original, então ele está sendo carregado, quando ela chegar a carga mais ou menos de 14, estabilizar, desliga o carregador, dá um tempo, mais ou menos meia hora para ela esfriar, e faz um novo teste, vê se ela normalizou entre 12,8 a 13, ela não pode estar abaixo de 12,8, ok? Para daí colocar na moto e fazer os testes na moto, vê se a moto está gerando, como é que está a situação da moto, ok pessoal? Então mais tarde, posteriormente eu colocaria outro vídeo, mostrando a finalização do processo de ativação da bateria, que essa aqui é a bateria velha, original, você vê que é o mesmo tamanho, que é a mesma especificação, o que muda é só a marca, essa aqui é a marca Moura, que é a marca brasileira, que não é totalmente brasileira, ela também tem parcerias com empresas de importação, e essa aqui é a Iguaza, que é a bateria original que vem na moto, que ela ficou com defeito, devido a moto ter ficado há muito tempo parada, entendeu? Então vamos ativar essa bichinha aqui para colocar na moto e posteriormente fazer os testes que está gerando, ok pessoal? No próximo vídeo eu vou mostrar a você o outro passo para fazer os testes finais da bateria.